A partir de agora o Shop Tour traz para você um segmento completo para você que quer trocar o seu carro. Está procurando um importado, um nacional, um semi novo? Enfim, o Shop Tour pesquisou as melhores ofertas e mostra para você tudo do mundo do automóvel. Então, papel, caneta, porque são grandes ofertas para você no Shop Tour Automóveis.